A CIDADE NO BRASIL Ferran! Abre! Abre! Ferran! Agora é minha vez. Ferran, por favor, coloque uma saia menos curta. Ele está querendo o quê? Ferran! Eu vou botar comidinha aqui. Agora eu vou colocar mais comidinha para ninguém comer. E eu vou... Fica com o Bob. Vamos lá. Cadê ele? Está escondido. Deve estar pensando que a gente vai abrir a porta. Vocês me ajudam a guardar isso aqui? Mia, você conhece as regras. Sem refrigerante lá em cima. O quê? Como descobriu? Vamos ver o que tem para a gente comer. O café da manhã está servido. Nora, hora de dormir. Boa noite.